Vamos fazer agora um som que se chama Noite de Prazer, Claudio Zoli. Vamos fazer agora um som que se chama Noite de Prazer, Claudio. Vamos fazer agora um som que se chama Noite de Prazer, Claudio. E sem parar, sinto por dentro uma força Vibrando uma luz, a energia que emana de todo prazer. E sem parar, sinto por dentro uma força Vibrando uma luz, a energia que emana de todo prazer. Prazer estar contigo Comprei-te ao destino Será que o teu signo Já vem comigo? Vem ficar comigo Depois que a festa acabar Na Madrugada Na Madrugada E sem parar, sinto por dentro uma força Vibrando uma luz, a energia que emana de todo prazer. Na Madrugada E sem parar, sinto por dentro uma luz, a energia que emana de todo prazer. E sem parar, sinto por dentro uma luz, a energia que emana de todo prazer. Você aprende muito, você... É uma escola, né? Pros músicos é uma escola. E você tem que acabar atendendo um pouquinho a vontade de todo mundo. E tocar vários estilos de música, não ficar preso a uma coisa só. E dentro desses estilos que você toca, você tenta encaixar sempre em alguma coisa sua. Um trabalho seu. E pro pessoal acabar conhecendo também um pouquinho do que você faz. E faz desde 2004 que eu toco na noite. E de lá pra cá, aprendi muito. Aprendi a respeitar todos os estilos de música. Aprendi a tocar todos os estilos pra poder estar agradando todo mundo. E a experiência de tocar na noite é maravilhosa. É um trabalho que traz felicidade e satisfação pra gente. Eu gosto muito de música brasileira. Gosto do que é nosso. Mas eu procuro me inspirar em coisas que agregam ao tipo de som que eu gosto de fazer. O meu som. Eu gosto muito de ouvir John Mayer, Jamie Cullum, que são artistas fenomenais. E são linhas que eu gosto de seguir. Apesar da música brasileira, os internacionais fazem uma grande diferença no cenário da música mundial hoje. E brasileiro eu adoro muito ser o Jorge. Gosto muito Cláudio Zoli, Jorge Versilo. Ouço muito, muito, muito mesmo esse tipo de som. Sou fã número um de Ed Mota, adoro demais. E procuro seguir meio que a linha deles, mas no meu estilo assim. Vamos mandar um samba rock agora? De seu Jorge? Vamos lá. Fiquemĩa. Faço tudo pelo nosso amor Faço tudo pelo bem do nosso bem, meu bem A saudade é minha dor E me viajando com meu coração Tô com medo que um dia eu te darei o céu O seu amor junto com o anel Pra gente se casar No cartório ou na igreja Se você quiser Se não quiser, tudo bem, meu bem Mas tente compreender Morando em São Gonçalo, você sabe como é Hoje à tarde a ponte engarrafou E fiquei à fé Vim te ligar pra você Orelhão da minha rua Tudo está descangalhado O meu cartão tava zerador Mas você crê se quiser Você crê se quiser Pretinha Faz tudo pelo nosso amor Faz tudo pelo bem do nosso bem, meu bem A saudade é minha dor E a razão é com meu coração Te prometo que um dia eu te darei o céu O seu amor junto com o anel Pra gente se casar Pra gente se casar O cartório ou na igreja Se você quiser Se não quiser, tudo bem, meu bem Mas tente compreender Morando em São Gonçalo, você sabe como é Hoje à tarde a ponte engarrafou E eu fiquei à fé Tentei ligar pra você Orelhão da minha rua Tudo está descangalhado O meu cartão tava zerador Mas você crê se quiser Mas tente compreender Mas tente compreender Tente compreender Morando em São Gonçalo, você sabe como é Hoje à tarde a ponte engarrafou E eu fiquei à fé Tentei ligar pra você Orelhão da minha rua Tudo está descangalhado O meu cartão tava zerador Mas você crê se quiser Você crê se quiser Eu estou outbreakando E eu estou hablando Orelhão da minha rua Eu estou encounter Bom dia Eu estou descobrindo